E aí galerinha, agora chegou a parte da embreagem, tranquilo? Vou explicar pra vocês aqui, ó. Esse é o conjunto da embreagem, sendo ele campana, platô e cubo. Ó, vamos lá. Tirei o cubo de embreagem, ele é um formato mesmo, um cubo, né? Aqui estão os discos e separadores, formado por disco e separador. Esse separador é de aço, tá? A gente vai passar também que ele tem posições e lado de montagem. Vou deixar do lado aqui. Aqui é o platô, o nome dele, ou chamado de prato de embreagem, platô, do jeito que vocês... Depende da região, né, o setor que vocês estão aí, os nomes são diferenciados. E isso aqui chama-se campana de embreagem. Vocês podem ver que ela tem uma engrenagem fixa aqui embaixo, tem um sistema dela de amortização aqui. E tem um sistema aqui onde vai ser encaixado os discos de embreagem, tranquilo? Então, vou explicar primeiro a função desse disco aqui. Pra você fazer a substituição dele, ou certificar que ela precisa fazer a troca dela, você teria que pegar um paquímetro e fazer a medição dele. Você vai medir a espessura dele, procurar no manual, a especificação é correta, que é aproximadamente 2.9 milímetros. Aí vocês vão ver se precisa mesmo trocar ou não, tá? Mas lembrando que existem arranhuras. Essas arranhuras aqui, ó, é pra fazer a vazão do óleo. Ou seja, ele vai estar tudo, tudo fixo aqui dentro. Com a circulação de óleo, ele vai estar abrindo. Quando você aperta a embreagem, ele se desloca pra lateral. Então, ele dá uma simples abertura pra ele continuar o processo trabalhando. Tipo assim, ele desmembra a tração da roda com a tração do motor. Então, quando ele faz esse processo aqui, ó, a parte de dentro que é o separador, tá parado e os disques tão rodando. Quando você solta a embreagem que ele traciona, isso de uma marcha pra outra, ou quando você dá a arrancada, ele vai fazer o quê? Ele fecha. Aí ele vira uma peça só. Isso, como ele vai estar girando, funciona como um centrífugo. Então, esse óleo que tá lubrificando aqui, ele vai ter que sair fora. Ele vai ter que espirrar pra algum lado. Aí que entra a arranhura. Ele vai ter que sair pelas essas arranhuras. Caso essas arranhuras estejam prejudicadas, ou seja, não tá adequado aqui os frisos, ele fica o quê? O óleo preso ali dentro e não consegue se deslocar pra algum lugar. Aí que ele faz com que patina. Qual que é o processo de patinar a dia de embreagem? É aquele método que você troca a marcha de um setor de terceira pra quarta, de segunda pra terceira. O giro superior dela é maior do que a moto tá andando. Aí em poucos segundos ele estabiliza. Então, isso o quê? Ele tá tentando jogar o óleo pra algum lugar. Quando o óleo saiu, ele tracionou agora e faz a função correta. Pra vocês entenderem como funciona, tá bom? Isso daqui é o cubo de embreagem, tá bom? É onde que vai as molas aqui fixas, que na montagem vocês vão ver como funciona. A campana de embreagem, ela tem um sistema aqui, ó. Que ela fica aqui dentro, ó. Então, ela fica na lateral, ela fica com a vibração assim, ó. Pra frente e pra trás, que é a tração. Acelerou, ela traciona e vai fazer girar. Isso vai gerando as arranhuras aqui, ó. E essas arranhuras aqui, ela vai se aprofundando mais. Quando ela fica um canal mais profundo, ela faz com que trave o disco. Então, quando você, por exemplo, vai arrancar a moto, que ela dá aquela vibração, aí ela solda de uma vez e dá... Parece que tem um gato dentro do motor, faz aquele barulho bem estranho. Então, ou seja, ele ficou tentando sair do freezer, daí escapou de uma vez. Então, ela dá aquele tranco assim. Pra fazer isso, não adianta, pessoal, vocês pegarem a lima e começar a limar aqui, fazer todo aquele processo. Por quê? Porque, cada vez que você limar, você vai deixar com uma folga maior. Ou seja, ela vai bater com mais força. Então, em pouco tempo de novo, vai estar com um buraco maior ainda. Então, não adianta. O que você tem que fazer? Substitui a peça. Não adianta vocês querem consertar esse tipo de problema. É só trocando. Então, é aquela forma que você vai tentar ajudar teu cliente, vai acabar te prejudicando e ele vai acabar te defamando, tá bom? Então, não faça isso. A questão do prato aqui, que é chamado como um pratô. Ele tem um certo limite também de folga aqui. Ou seja, cada vez que ela patina, que ele desembreage, porque os freezes dela estavam incorretos, ele vai alimando aqui também. Ele vai gastando e ele vai abaixando mais a espessura dele. Um meio milímetro aqui e um meio milímetro no cubo vai dar praticamente um milímetro. Isso já é praticamente metade de um disco, entendeu? Então, depende da folga daqui e a folga daqui, já vai ser como se tivesse tirado um disco. Então, isso vai perdendo também a pressão das molas ali e vai deixando com que a moto patina ainda mais, tranquilo? Quando eu vou fazer a substituição, você tem que trocar esse platô, troca o cubo, troca de separador, troca o conjunto. A campana você troca somente se haver necessidade, tranquilo? Então, vamos lá, ó, pra mim fazer a montagem lá, vou colocar na campana, coloco o pratinho, vou colocar sempre, começo sempre, um disco. Ó, coloquei o disco. Quando vai pôr, sempre ele fica ruim de entrar ali o primeiro que os outros vai na sequência. Tem lado de montagem assim ou assim o disco? Não. O separador tem? Tem. Qual que é a montagem dele? Isso daqui, ó, é uma peça que foi cortada aqui. Então, ela gerou o quê? Uma quina aqui, ó. Se eu pegar ele e passar aqui na minha mão desse lado, tranquilo. Agora, se eu virar ele e for passar aqui, ó, ele vai cortar. Então, esse corte, essa ranhura aqui, mais afiada, você coloca sempre na direção do pratinho, do platô. Não tem segredo. Ah, mas nas rondas ele é pra dentro. Ok, então o lado de porta é pra dentro. Nas yamarras, o pratinho fica pra fora. Então, o lado que corta é sempre pra fora. Sempre acompanhando o pratinho, que você está dizendo, né? Então, beleza. Coloco aqui o lado que corta. Aí eu coloco o próximo. Alinhe o primeiro, os outros vai na sequência. O lado que corta é esse aqui. Então, pra dentro. E o próximo de novo, ó. Alinhe o primeiro, os outros vai na sequência. Da mesma forma aqui. Sempre. O que acontece se você não colocar ele no lado certo? Ele vai patinar a embreagem. Aí que vai acontecer. Ah, fazer o seguinte. O lado que corta é pra dentro, eu vou colocar ele pra fora. Vou fazer um teste. Vai acontecer muito o quê? Você trocou a embreagem pro cliente. Você deu garantia pro cliente. Não vai dar 4 ou 5 dias, ele vai reclamar que a moto tá patinando, tá da mesma forma. Porque é o seguinte. É, isso aqui, esse lado, você tem que seguir a risco. Porque ele tem um sistema da campana. Que daí, principalmente no cubo aqui, ó. O lado que corta, ele vai ter que sempre ficar pra onde que você abre o cabo. Daí o lado que corta vai arranhando. Quando você solta a embreagem, ela tem que descer lisa pra fechar rápido. Então, ela tem que secar as costas da onde que não corta. Então, se vocês entenderem aí, tranquilo. Senão, a gente passa um outro vídeo mais específico. Vou colocar aqui agora. Aí, é o seguinte. As 150, as rondas, eles utilizam muito o quê? Um ponto. Pra você perceber que tem uma bolinha aqui. Tem uma bolinha aqui. E ali dentro tem uma bolinha dos dois lados. Ou seja, ó, quando eu for pôr, eu vou colocar a bolinha tá aqui, tá? Então, a bolinha vai ter que ficar bolinha com bolinha. E eu vou fazer o quê? Não precisa ficar alinhando lá as perninhas deles. Eu coloco ali, ó. E vou girando ele, ó. Encaixou. Certifico que daí com a mola aqui, eu só chego e faço assim, ó. Tá com folga? Fechou? Fechou. Tá na posição certa. Olha só. Só pra resumir aqui agora. Bem rápido. Vou fazer ele fora aqui agora, só pra vocês entenderem. Bolinha com bolinha. Encaixou. Fora da bolinha. Não encaixou. Agora, encaixou na bolinha. O que acontece? Você monta, nem se liga da bolinha, coloca as molas, aperta o acionador aqui, a plaquinha, monta tudo bonitinho, ó, capacete, óleo, e eu vou andar com a moto agora. A hora que você vai ver, não dá embreagem, porque ela não tá na posição correta. Vai ter que tirar tudo de novo, vai ter que colocar no ponto de novo. Aí sim, vai dar certo. Então, por um lado é bom, por um lado é ruim. Se você acontecer uma vez só de você esquecer, nunca mais você esquece. Vou ter certeza, já aconteceu comigo. Então, faça o processo correto aqui, que não vai ter problema. A questão dos separadores e disco, quando patina, que eu não tava falando muito, ah, eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. Vai acontecer o seguinte, esse separador, por esses dois pés que tá com atrito nele, ele vai aquecer, aquecer, vai chegar um ponto de ele empenar. Quando ele tá empenado, o que acontece? Sintomas. Você tá parado no centro da moto, aperta a embreagem, fica a moto funcionando. Ela quer andar sozinha, mesmo apertado. Ou você vai fazer o seguinte, eu vou tentar pôr neutro, com tumor. Você tenta, tenta, a hora que você consegue mexer o pedal de caba e entra a segunda. Aí você vai abaixar, ela entra primeiro, aí você nunca consegue achar o ponto morto. Tudo isso é devido a esses conjuntos, que de embreagem separador. Aí, quando você desliga a moto, ela entra na primeira em ponto morto. Então, o sistema é isso. O que eu tenho que fazer? Joga no lixo, coloca novo, vai funcionar perfeitamente. Tranquilo? Então, acredito que vocês tenham aproveitado o vídeo aqui da embreagem e os próximos vídeos que vocês vão acompanhando aí no nosso canal, beleza? Obrigado.